Gente, a postila vai trazer para vocês um gênero chamado carta, tá? Então, esse gênero, ele muitas vezes só aparecia para uma eventual análise de texto, interpretação. Aí, como a gente trabalha os tipos de produção textual, como eu falo para você, quando a gente trabalha aqui em sala de aula, que é o que acontece, né? Em algum, principalmente... Quando a gente trabalha esses tipos de texto, principalmente no Enem, né? Ele é um tipo de texto que não traz nenhuma... Não traz nenhuma... Como é que eu posso falar para vocês? Relevância em relação à produção. Mas traz a relevância, no caso de trazer a característica dela, né? Como a gente trabalha aqui a característica de todos os textos, trabalha as características referentes a esse gênero textual, para que vocês saibam a forma de como ela se estrutura para poder corrigir, né? Então, uma carta de leitor, se eu estou dizendo assim, ó, carta de leitor, provavelmente esta carta, ela vai estar publicada onde? Quem se arrisca a falar? Jornais? Muito bem. Quem mais? Aonde mais? Jornais? Ótimo. Isso aí. Onde mais? Onde mais? Revistas? Muito bem. Então, essa carta de leitor é escrita... Ó, é a carta dele. Carta do leitor. É uma junta de nominal, porque é de posse. É a carta dele. É a carta que é... Não é qualquer carta, né? Então, quando eu falo em carta do leitor, ele vai esboçar alguma situação, ele vai colocar alguma opinião, né? Referente ao que ele... Alguma matéria, tá? Então, nas revistas e nos jornais, eles costumam colocar isso como uma página que é destinada para esse tipo de cartas, né? Então, ali na carta de... Vamos supor, tem uma parte do jornal, então tem uma parte do jornal que são selecionadas algumas cartas que fazem referência a uma determinada notícia, né? E eles colocam ali, né? E eles publicam ali para que o leitor tenha o acesso, né? Para que o leitor veja que as suas cartas não são assim... Não foram escritas de qualquer coisa, tá? Então, quem tiver a postilinha, acompanha ali. A professora vai falar aqui um pouquinho sobre... Que eu tenho um artigo aqui, tá? Que não vou nem compartilhar a tela com vocês, que não há necessidade, porque tem na postilinha com certeza. E aí, quem tiver, só grifa ali, tá certo? Combinado? Quem tá com a postilinha... Não sei qual é a página, qual é a página, alguém pode me dizer? É a primeira página lá do início do caderno de atividades da redação. Alguém tem a página para pôr aqui na sua profe, quem tem a postilinha? Freitas, Duda Freitas. A página 2. Obrigada, Dani. Então, página 2 ali, para quem tem a postila, tá? Eu vou rever isso daqui na próxima aula, certo? Mais detalhado, tá? Mais visual para que vocês possam colocar... Eu não tenho a minha postila aqui, eu vou pegar... Vamos ver se eu consigo pegar hoje à tarde lá na escola, tá? Eu não consegui abrir a postila online. Então, vamos lá. Carta do leitor. A carta do leitor é um tipo de carta vinculada, geralmente, em jornais e revistas, como eu falei para vocês ali com o Eric, né? Que ele falou para mim, que são as cartas e revistas, né? E é um lugar destinado para que os leitores possam apresentar suas opiniões. Isso é a definição de uma... Se tem aí na postilinha de vocês, podem grifar, tá? Isso é uma... É a definição do que é uma carta de leitor. Esse gênero possui uma função relevante para os meios de comunicação. De modo que a carta do leitor assegura uma resposta, um feedback de seus leitores. Ou seja, se eu tenho leitores assíduos, eu vou perceber por isso, né? Pela carta de leitor. Antigamente, se escravia, né? A carta de leitor. Hoje, a gente manda por e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp, né? Tem o direto, na verdade, assim, né? Tem um cara que tem revistas online, que já tem ali um espaçozinho para ir direto e digitar na própria reportagem que tem ali, tá? Então, é um feedback... É um feedback que eles têm... É um feedback que eles têm em relação a isso por conta da notícia, né? Que eles colocaram. Então, ele é um tipo de texto jornalístico, posso dizer assim. Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação. Expondo, assim, seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual, né? Então, ali ele também pode colocar opiniões, críticas, perguntas, elogios, reclamações, né? São publicadas... E elas são publicadas para que possam ser visualizadas para qualquer indivíduo. Gente, nós estamos falando de um texto... Nós estamos falando de um texto... De um texto... Opinativo, né? Então, quando a gente fala de um texto opinativo, é meio complicado. Porque eu queria já entrar nesse assunto com vocês. O que que quer dizer dar a opinião? A sua opinião sobre determinada notícia, sobre determinado assunto? O que que é dar a opinião? Para vocês podem escrever no chat, quem não quiser responder em voz aqui, tá? O que que quer dizer dar uma opinião? Que vocês olhassem... Isso bem legal, porque já trabalha... Aí a gente já trabalha um pouco o texto... O texto via nem, né? O que que é esse trabalhar? O que que é esse... O que que é essa coisa de opinião? Como é que eu posso dar a minha opinião? Isso, é um ponto de vista sobre um determinado assunto. E como que eu coloco esse ponto de vista, Pedro? De que forma que eu posso colocar esse ponto de vista? Deixar o seu posicionamento. Quando a gente fala em... Tudo que vocês colocaram... Dar um ponto de vista... Colocar seu posicionamento... Isso tudo vai mostrar para quem está lendo a sua opinião. A forma de como você vê aquele determinado assunto, certo? Só que quando a gente dá a nossa opinião, a gente tem que tomar muito cuidado pela questão, tá? Dos discursos. Eu trabalhei outro dia com uma turma aí de terceirão. Sobre discurso de ódio. Versos... É... Discurso de ódio. Deixa eu lembrar que eu anotei aqui. Deixa eu ver. Eu achei muito interessante para passar já para vocês, sabe? Ah, liberdade de expressão versus discurso de ódio. O que que é uma liberdade de expressão? Alguém aqui sabe me dizer a liberdade de expressão? O que é ter a liberdade de se expor, de se expressar? Poder falar o que quiser. E o que que é um discurso de ódio? É, professora, discurso de ódio eu não sei, mas o outro é... Falar o que vem na cabeça? Poder falar o que quiser. Que calunídeis, difame, Igor. Tu acha que o discurso de ódio é isso, tá? Ofender as pessoas e coisas. Falar algo que prejudique alguém. Hoje em dia, né? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente percebe, assim, ó... Quando a gente se posiciona, o que que vai fazer convencer a pessoa que está lendo? O leitor. São os nossos argumentos. Concordam comigo? Os meus argumentos, o que eu tô defendendo a ideia de alguma coisa, o que vai convencer, por exemplo, a Esther, sob o meu ponto de vista, são os meus argumentos, tá? E às vezes isso por... Muitas pessoas não sabem administrar isso, né? E aí passa-se a um discurso de ódio. O discurso de ódio nada mais é do que você não respeitar a opinião do outro. Nada mais é do que você ignorar... Do que você ignorar com as coisas que o outro tem a dizer. E aí você acaba usando palavras não argumentativas, né? E sim depreciativas. Que vão depreciar a imagem, o ponto de vista daquela outra pessoa, né? Então, por que que eu falo isso pra vocês? Às vezes no Enem, né? Tem a parte que vocês fazem a dissertação. Vocês vão ter um tema, né? Vão falar sobre aquele tema. E muitas vezes o aluno esquece de argumentar aquele assunto, sobre aquele assunto. Por que que ele acha relevante aquilo que ele colocou sobre, né? Que é na introdução. Sobre o tema abordado pela instituição. A gente tem que tomar cuidado que isso se caminha pra uma intervenção que vai... Possa zerar a sua redação. Esse discurso de ódio, muitos alunos pela imaturidade levam isso pra dentro de uma dissertação, pra dentro de uma... De um texto que a gente não pode fazer. Ter a liberdade de expressão. Vocês vão ver hoje, a gente estava... Também com o terceirão, que lá no terceirão é o fechamento, né? Do ensino médio. Então, o amadurecimento deles, meu Deus, né? Aí eles conseguem conversar sobre tudo. É como a gente vai trabalhar literatura. A gente vai entender cada fase da sociedade, né? Que agora vocês vão entrar no barroco. Vai entender cada fase da sociedade. E aquilo que ela vai ser positiva ou não pra sociedade, tá? Então, ele diz assim... Então, a parte que a gente fala em discurso de ódio, né? A liberdade de expressão é quando a gente pode falar o que a gente pensa sem fazer um discurso ofensivo. Sem colocar esse ódio dentro do meu texto. Sem colocar esse... Como é que eu falo? Palavras depreciativas. Depreciando tanto o governo, depreciando com palavras, né? Tanto instituições ou, enfim... Isso dentro de uma dissertação não pode existir. O que pode existir é você argumentar. É você questionar. Deixar ali no seu texto sobre... Porque geralmente os temas, eles são voltados a um problema social. O do Enem. Eles são vistos por um problema social. É diferente do que a gente pensa em depreciar, né? Vocês vão amadurecendo isso, tá? Isso é normal. Às vezes a gente vê os textos do aluno do primeiro ano. A evolução dele até chegar ao terceiro é muito marcante, assim, né? E a gente vê também o amadurecimento de vocês, né? É muito bacana, muito bacana. Então, lá nessa terceira geração... Oi, desculpa. Lá na... Lá no terceirão, por exemplo. Hoje eles estão... A gente saiu agora da segunda geração modernista, que é uma geração considerada regionalista, né? Porque ela aborda problemas sociais, como... Aborda o problema social, como é o caso da... Da seca do Nordeste, né? Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Marceliano Ramos. Então, nós tivemos uma gama de autores que se preocuparam muito em retratar, né? A maior seca, que foi em 1915, no sertão. E a Raquel, principalmente, né? Raquel Jorge Amado. Jorge Amado foi exilado, né? Teve que parar com as suas escritas e sair da Bahia para poder dar um tempo que o governo estava no pé dele. Naquela época, estava já acontecendo a ditadura. Já estava... Tudo, a censura estava... Vocês não participaram disso, mas em história vocês vão trabalhar bastante isso, né? Então, tudo que era publicado, tudo que era colocado em jornais ou publicação do livro, tinha que passar pela censura. Para ver se não estava falando nada sobre o governo em depreciativo ou que gerasse alguma desconfiança para quem fosse ler em relação àquilo. Então, o governo tinha total liberdade em dizer, não, isso não vai ser publicado. Por isso, liberdade de expressão. Hoje, nós temos uma liberdade de expressão, muitas vezes, que a gente não sabe usar. Então, a melhor forma de se usar as palavras é argumentando. Então, a gente deixa essa questão da argumentação de lado, de dar a nossa opinião com argumentos, a ter o discurso de ódio. Entenderam? Então, o discurso de ódio é... Não nos leva a nada, né? É isso que eu tento colocar para os meus alunos no terceiro ano. Não adianta a gente levar para o nosso texto esse discurso de ódio. A gente tem que levar... A gente pode falar hoje, a gente pode criticar o governo de forma inteligente e argumentativa para que chame a atenção dele para se voltar à sociedade. Nós não temos a censura. Porque, antigamente, a censura... Até o que o professor falava em sala de aula, a gente tinha que tomar... Eles tinham que tomar cuidado. Muitas coisas de livros de história, por exemplo, foram tiradas. Não, isso não pode falar. Isso aqui não pode falar. Era censurado. Entendem? Hoje vocês têm todas as informações. Aí eu digo, vocês têm todas as informações. Tanto boas quanto ruins. Tanto relevantes ao sistema, quanto não, né? Por isso é que, às vezes, a gente fala assim... Eu converso também muito com os amigos, né? Que a gente diz, a gente sabe que os nossos meios de comunicação, às vezes, são muito falhos. Usam de discurso, mas a gente não pode ficar acreditando apenas num meio de comunicação, né? Que eu digo, vamos supor, vou dar o nome aqui, né? Ah, tudo que é da Globo, por exemplo. A gente não pode ficar. A gente tem que ler o que ele coloca, o que o outro coloca, o que o outro coloca. E aí, porque cada... A gente já viu aqui numa notícia que depende do jornalista que vai escrever aquela matéria, ele vai ter um olhar minucioso sobre aquele assunto ou não. Ele vai expor melhor um determinado assunto, aquele determinado assunto, ou não. Entendem? Então, às vezes, o que é relevante... Ah, eu vou dar a notícia, eu vou falar a notícia. Mas, às vezes, o que é relevante para mim não seja relevante para aquele outro jornalista. Então, ele vai pegar o que realmente importa para ele. Para vocês saberem, entende? Bota aí na íntegra, claro, mas enfatizando determinadas coisas. Então, a gente nunca pode, gente, nunca, nunca, nunca na vida de vocês... Ah, professora, porque não sei quem, fulano, não sei quem... Não, a gente tem que assistir jornal. A gente tem que ver o que está acontecendo. A gente tem que ter uma opinião e uma posição enquanto cidadão. Por que eu digo isso para vocês? Vocês estão se preparando para o Enem. A redação... Eu puxei isso aqui agora por causa da carta de leitor, tá? Fazendo esse link com vocês. Que é o posicionamento. Por isso que eu quero... Por isso que eu botei ali o que é se posicionar, o que é... Só lembrando. Vocês têm que se posicionar enquanto cidadão. Lembrando que a redação do Enem é uma prova à parte, né? É uma segunda prova das linguagens. Ela tem de 100 a 1.000, né? Vocês têm... Para vocês tirarem a nota. Assim como na prova. Vai até 1.000, a prova de linguagens e códigos. Então, ali no Enem, o que é que a instituição quer? Hoje eu não sei como é que vai ser, né? Eu vou ter o curso depois. A gente já fez a inscrição. Para a correção. E hoje eu não sei. Vou ser sincero a dizer para vocês. Como é que vai ser o nosso critério. Ali no Enem, o que vai mudar, o que não vai mudar. O que é que... Porque, às vezes, a gente percebe uma certa... Uma certa... Como é que eu posso colocar para vocês? Uma palavra que não seja dúbia. Uma falta de informação excessiva, né? Que a gente precisa. Muitas vezes forjada, né? Muitas vezes que não... Enfim, né? Às vezes a gente acha... A censura só não está acontecendo hoje porque é inconstitucional, né? Nós temos as constituições, então não pode acontecer isso. Qualquer governante, seja ele municipal, estadual, nacional... E quando fala do nacional dos três poderes, É que não colocar a informação adequada e não querer que publique. Ele está contra a... Contra a constituição e ele pode ser punido em relação a isso, né? Então, a gente tem hoje... Hoje, mas ainda acontece muito essa... Ai, como é que eu posso... Essa censura... Não é censura, não quero dizer essa palavra. Meu Deus, faltou. Ai... Ficou a minha cabeça ruim. Não tem as informações necessárias para o povo, tá? Então, a gente tem mesmo assim... A gente tem que se posicionar... A gente tem que saber se colocar através de argumentos. Claro que na carta do leitor... Por que eu também estou falando isso? Porque a nossa próxima carta vai ser carta argumentativa, não é isso? Não é isso? Só tirei a minha dúvida ali. Então, essa carta argumentativa é isso. Vocês têm que usar a argumentação para se bater. E posicionamento, a carta do leitor, que é o posicionamento de vocês, tá? Ali na carta, nós temos umas características básicas, né? Na carta do leitor... Na carta do leitor, para serem caracterizadas como tal, né? Quando a gente fala que elas são textos breves, escritos em primeira pessoa. Por que ele quer escrever em primeira pessoa? Porque ele quer diretamente a sua opinião sobre aquele assunto. Então, se é a sua opinião diretamente, eu posso escrever, sim, em primeira pessoa. Os temas sempre são atuais e de caráter subjetivo. Por que ele quer dizer atuais? Claro, se é no jornal, é uma notícia que se deu no momento, né? Eu não tenho notícia velha, não vou escrever... Eu vou escrever hoje de uma notícia do ano passado, do mês passado, de semana passada. Não, as notícias, elas têm que ser o hoje, né? Não vou comprar um jornal para ler notícia de ontem. Hoje para ver notícia de anteontem. Não, e por que subjetivo? Quando eu falo subjetivo, lembram lá que eu já falei para vocês o que é objetivo, o que é subjetivo? Alguém tem uma ideia do que é um texto subjetivo e objetivo? Coloquem aqui. O que é um texto objetivo? Coloquem aqui no chat, se vocês quiserem. O que é um texto objetivo? Quem arrisca? Quando eu falo em objetividade, eu tenho que ter uma linguagem clara. simples, que chegue a mensagem para qualquer pessoa que esteja lendo, tá? Então, quando eu falo no texto objetivo, eu tenho que colocar aquilo ali, ó. Sem nenhum tipo de sentimento, eu tenho que ser claro, objetivos, as palavras claras. Aí, geralmente, a gente fala isso, que os textos objetivos, eles devem ser escritos em terceira pessoa. Porque ele vai colocar somente o que ele vê, o que ele observa, que está por fora, né? Quando eu falo em texto subjetivo, o que significa um texto subjetivo? O que quer dizer um texto subjetivo? aberto a interpretações? Não, objetivo também, tá? Igor, não é porque ele é objetivo que ele não está aberto a interpretações, só que interpretações céticas, tá? É, também pode ser... Hum, te dar espaço para refletir. Quando eu falo em espaço para reflexão, é quando a gente vê nitidamente o sentimento, o posicionamento daquela pessoa, por isso uma linguagem subjetiva. E quando a gente percebe algum sentimento, ou de ódio, a gente vê ou de amor, a gente diz que ele é subjetivo. E geralmente não, e sempre ele é escrito em primeira pessoa. Então, a carta do leitor, ele é objetivo ou subjetivo? Ele pode ser uma linguagem subjetiva, tá, gente? Deixa eu finalizar ali. A linguagem clara e simples, né? Presença de destinatário e remetente. Aqui vocês sabem o que é um destinatário e o que é um remetente, né? O remetente quem envia, o destinatário para quem é enviado, né? O destino para onde está indo essa carta, certo? E aí a gente tem também texto expositivo e argumentativo, tá? Mais uma vez, a carta de leitor, ele não é... Ele não é uma carta... Não é um texto longo. Ele é um texto curto, tá certo? Então, a gente não pode, né? A gente não pode se estender muito, é pá, pum, certo? Porque vai ser publicada. E a linguagem? Eu posso usar a linguagem coloquial ou eu simplesmente coloco uma linguagem segundo a norma culta da língua portuguesa? Eu posso usar a linguagem coloquial. Hein? Não. O que é a linguagem... A norma culta da língua portuguesa? Agora eu quero que vocês me digam. O que é a norma culta da língua portuguesa? Eu sempre falo isso aqui para vocês. Sempre falo isso no fundamental, principalmente. O que é a norma culta da língua portuguesa? É falar difícil? É falar difícil? Palavras difíceis? É escrever com palavras rebuscadas? A norma culta da língua portuguesa é nada mais é, gente, do que as regras que vocês estudam. Vocês não estudam as regras gramaticais, concordância, sujeito, predicado? Vocês não... Vocês não aprendem isso? Hã? Não tem, Pedrinho, não tem nada de mais formal. A norma... A norma culta da língua portuguesa nada mais é do que colocar as regras que nós estudamos dentro de um texto. Tá? É isso que é a norma culta. É isso que ele coloca. Eu não posso trazer para dentro do meu texto, por exemplo, traços de oralidade, traços... Traços de oralidade na carta de leitor até permite, mas de escrever correto. Como ela deve ser escrita? Tá? Não pensem assim, ah, eu vou escrever difícil, ou isso, ou aquilo, porque eu vou impressionar. Às vezes, você vai usar dentro do texto de vocês uma palavra difícil e me ferrar com tudo. Que não está de acordo, como eu falo para os meus alunos do terceiro ano. Eu quero que vocês variem o vocabulário de vocês. Eu quero que vocês variem as conjunções para usar adequadamente dentro do texto. Tá? E é isso que o corretor vai ver. Só isso. Não é uma palavra difícil, não é uma palavra... Não. É escrever certo. E a gente coloca uma palavra ali, Pedrinho, dentro de um texto, por exemplo, que muitas vezes não está de acordo com o contexto do que você está querendo dizer. Aí ferra com tudo. Então, e é e é para ser publicado. Tudo que é publicado, ela tem que estar de acordo com a norma. Então, você está escrevendo lá, às vezes tu erra alguma coisinha ou outra de palavra, eles até dão um concertozinho assim, sabe? Uma acentuação, uma palavra que não está escrita adequadamente. Eles consertam, tá? Mas se as palavras não forem de acordo, eles não podem publicar. São selecionadas, né? As cartas, na verdade. Então, as que estão melhores escritas é que são as selecionadas, tá? Gente, então, para a semana que vem, lógico, não vou deixar de ver eles, né? Porque nós vamos começar a semana que vem a apostila. a semana que vem, eu vou deixar de ver eles, né? Então, a semana que vem,